Olá, sou o Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na fábrica de cultura Vila Curuçá. Dando continuidade às técnicas e curiosidades sobre grafite, vamos entrar agora no estilo chamado Trawap. Trawap na tradução livre seria vômito, algo rápido, com as letras um pouco mais arredondadas, então são pinturas mais rápidas, utilizando aí duas, três, no máximo quatro cores. Uma cor, uma letra para fazer uma sombra, caixa, um contorno, um brilho, e aí o que a criatividade mandar ali na hora. E também vamos utilizar o mesmo acessório que utilizamos na aula passada, que é o Fat Cap. Fat Cap, que na tradução livre seria bico grosso, então ele faz os traços mais grossos. Falei sobre alguns tipos de Fat Cap, continuo trabalhando com Fat Cap Hardcore, então ele tem em torno de uns 10 milímetros de traço. Utilizei eles para fazer os traços e agora para fazer o preenchimento. Vocês podem perceber que ele é muito mais rápido para fazer esse preenchimento. Como o Trawap são grafites mais rápidos, então ele é essencial trabalhar no Trawap, trabalharmos com o Fat Cap. Para fazer o contorno, eu utilizei o mesmo bico da lata, mas aí fiquem à vontade para testarem, se vocês quiserem utilizar o Fat Cap, também fica bem legal o acabamento. Lembrando que os bicos de spray, hoje em lojas específicas de grafite, eles custam em torno de um real, um real e cinquenta. Então são preços que são acessíveis e são acessórios indispensáveis para as técnicas, para as práticas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi um pouco do que é o Traw-Up Eu abreviei meu nome ainda pra ficar um pouco mais rápido Mesmo o Traw-Up sendo uma técnica de grafite Que é utilizado com mais velocidade E eu dei uma abreviada no nome pra ficar mais simplificado Na sequência eu vou mostrar Traw-Up de dois artistas Que são da Old School, do grafite, que seria a velha escola Que é o Sin e o Cop Que os trabalhos dele tem essa característica do Traw-Up E é isso, espero que tenham gostado Espero que tenham conhecido mais um pouco sobre essa verdente Que é dentro da cultura hip-hop, que é o grafite Eu sou o Anderson Novaes, o Magu Educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá E conhecemos mais um pouco sobre o grafite E conhecemos mais um pouco sobre o grafite E um pouco sobre o grafite